E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel, tô começando mais um vídeo aqui nesse canal, canal Gabriel Lopes, canal que eu falo um pouco mais sério sobre as coisas. O título desse vídeo aqui é... Um milagre e uma tragédia. Provavelmente eu não vou mudar o nome do vídeo, provavelmente vai ser esse mesmo, porque acho que é basicamente o nome realmente que deve ser dado pro que aconteceu. E a palavra que aconteceu comigo, aconteceu com a minha mulher, com a Luciana, aconteceu com a Mayumi, e enfim, vou contar pra vocês o que aconteceu, é um relato, o que aconteceu ontem. Tô gravando dia 31, não sei quando é que esse vídeo aqui vai ao ar, mas tô gravando dia 31 e isso aconteceu dia 30 ontem, no caso aqui do dia que eu tô gravando. Foi o seguinte, tudo começou ontem, dia 29, não, dia 30 no caso, né, dia 30. Bem cedo, assim, era tipo 6 da manhã, e aí eu tava no computador assistindo algumas coisas sobre o Pelé, né, o Pelé infelizmente nos deixou, eu tava assistindo algumas coisas sobre o Pelé. E aí, como eu fico aqui no estúdio, né, o quarto é aqui do lado aqui, eu ouvi a Mayumi chorando, né, pensei, pô, a Mayumi acordou, né, e geralmente quando é assim, a Luciana tá ali com ela, tal, aí dá leite pra ela, vê se ela tá bem e tudo mais, só que eu percebi que era um choro meio estranho, tá ligado? Era um choro, caramba, tá chorando muito alto. Aí eu saí aqui e a Luciana tava tentando desengasgar ela, ela tinha engasgado e, tipo assim, é normal o bebê se engasgar, tipo, o bebê sempre se engasga, até porque ele não sabe muito bem ainda fazer o movimento, tem muito bebê que deixa leite na boca, eles não engolem, então acaba que ele se engasga e tudo mais, enfim. Ela já tinha se engasgado antes, né, vários dias antes, mas a gente sabia fazer o movimentinho ali de pegar ela, dar uns tapinhas nas costas dela e tudo mais, então ela desengasgava sem problema. O problema é que dessa vez a gente viu que não tava dando certo, que a gente tentou, 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 e aí a gente via que ela chorava, mas ela não chorava normal, ela chorava de desespero, ela começou a chorar de desespero, assim, e aí tá, não tá bem, ela claramente não tá bem. E aí a gente percebeu também que quando ela parava de chorar, ela tentava respirar e ficava travada, você sentia que ela tava travada, que ela não tava conseguindo respirar. E aí nisso a Luciana já falou, vamos pro hospital, vamos pro hospital, eu falei, beleza, a gente já começou a pegar as coisas, e, mano, foi uma loucura, porque, vai, um bebê de um mês, ela tinha completado um mês há poucos dias, engasgou, não tá conseguindo respirar. E aí, mano, foi uma doideira, porque a gente pegou a bolsa dela, a Luciana se vestiu, nós começamos a pegar tudo, peguei o cartão, peguei o que deu pra pegar na hora, e saímos, e saímos. Ela já começou a pedir o Uber, pediu o Uber ali na hora, já, tipo, o cara aceitou, e, tipo assim, agora começa a parte que, tipo assim, pessoas que creem vão dizer amém, e pessoas que não creem vão ser céticas. Mas, era uma urgência. A mamãe podia morrer, sufocada, porque ela tava engasgada, completamente não conseguia respirar. A gente sabia que qualquer tempo ganho, nessas horas, todo mundo sabe, todo mundo já passou por alguma coisa desse tipo, sabe que qualquer tempo ganho nisso, quanto mais rápido a gente chegar no hospital, e alguém que possa ajudar a gente, é melhor. E o Uber tava aqui de frente, ela chamou, o Uber tava aqui na frente do condomínio, ela já na hora mandou mensagem pra ele não cancelar, porque a nossa filha tava passando mal, e a gente precisava, ele encostou o carro, a gente correndo com ela no colo, a minha calça tava caindo, porque o meu celular tava no short, e como eu uso esse short de jogar bola, ele começou a cair, eu correndo com ela, e levanta a short e corre com ela, e a gente desesperada, a Luciana chorando, todo mundo desesperado, até o pessoal do prédio mesmo, os funcionários e tudo mais, tipo, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, a gente saiu, entrou no carro, e já falou pro cara, pelo amor de Deus, vai rápido, vai rápido, vai rápido, e aqui onde a gente mora, é bem um farol, né, é um farol e é uma avenida, e o sentido pra onde é o nosso prédio, não é o sentido do hospital, tipo, a rua, a gente sai do prédio, e aqui tá a avenida, só que a avenida vai pra lá, e o hospital é pra cá, nisso, aqui ele tava no farol, né, o motorista do Uber, a gente falou, cara, pelo amor de Deus, faz a conversão errada aqui mesmo, tá ligado? O sinal tava fechado, a gente falou pra ele fazer a conversão aqui mesmo, mesmo que errado, mesmo que, tipo, é uma emergência, a gente falou, senhor, por favor, coloca o pisca-alerta aí, cara, pelo amor de Deus, vamos, ele fez isso, ele foi, ligou o pisca-alerta, e fez a conversão, só que, o que acontece, quando ele fez a conversão, a gente deu de cara com a viatura, tem um posto de gasolina, é, aqui perto, né, e a polícia tava saindo de lá, ela deu de cara com a gente, ela deu de cara com a gente, e já ganhou, já, e, qual que é a fita, já queria parar o carro, por quê? Porque o carro tava fazendo, tecnicamente, uma coisa ilegal, que não pode fazer, só que, eu na hora do desespero, eu já peguei a manhume, assim, já comecei a mostrar pro policial, assim, pela janela, sabe, tipo, ela tá passando mal, não sei o que, pra tentar justificar, tipo, mostrar pro policial, o porquê que ele tava fazendo aquilo, porque era uma emergência, ministra Luciana já falou, não, desce do carro, vamos pedir ajuda pra eles, eu já desci do carro, já entreguei na mão do policial, o policial, né, os policiais, eles tem treinamento pra isso, eles recebem treinamento pra isso, pros primeiros socorros e tudo mais, e aí, o policial pegou ela, viu que ela não tava bem, fez o mesmo movimento que a gente tinha feito, não deu, entra na viatura, entra na viatura, eu e a Luciana já entrou na viatura, a viatura era pros dois mesmo, pro motorista e pro cara do passageiro, eu e ela entrou atrás ali do jeito que deu, e vai, 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 e ligo o piscar alerta, e ligo, né, a sirene, ligo a sirene, e vai, 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 pra onde vocês vão, e vocês vão em qual, e aí a Luciana falou pra gente ir em um hospital, que era o qual a gente tinha convênio, só que esse era um pouco mais longe, né, então a gente falou, não, vai no que estiver mais perto, vai no que estiver mais perto, e o policial acelerando, 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 e o policial que tava no, 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 no volante, acelerando a milhão, tipo, e vamos, e vamos, e vamos, e o que tava no, 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 no passageiro, respira, respira, tá tudo bem, não sei o que, vendo ali como é que tava, as coisas com a Mayumi, né, e eu e a Luciana do lado de trás, pálido, a gente não sabia o que tava acontecendo, e tudo aquilo, e aí a gente chega no hospital, quando eu desci do carro, que eu entrei no hospital, eu nem sabia onde é que tava o policial, porque o policial, olha como foi, o policial ele já entrou no prédio, no prédio onde era o hospital, e já saiu levando ela, e ajuda, 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 aí entregou na mão das enfermeiras, a enfermeira viu que era alguma coisa séria, já colocou a sonda pra começar a atirar, elas sabiam que era isso, que ela tava, que ela tava engasgada, né, e aí já deram um negócio pra ela inalar, já não sei o que, já começaram a fazer, já começaram a cuidar, e todo esse susto, enfim, todo esse susto, esse desespero, a gente achou que a gente podia ter perdido a nossa filha ali, e aí aquilo que eu falei, quem crê diz amém, quem não crê vai ser cético, mas vê se não parece obra divina, no momento desse, tanto eu quanto a Luciana, é nosso primeiro filho, a gente é inexperiente nisso, e a gente obviamente vai ficar apreensivo desesperado, a gente conseguiu correr bem rápido, o que foi bom, a gente se tocou rápido, de que era importante, de que era uma emergência, e já correu pro hospital logo, a gente não ficou tentando fazer sozinho, nada, a gente já, vamos, 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 fomos, e cara, fala se não é coincidência, o carro, tá de frente aqui, exatamente no momento, ele aceitar fazer a conversão, porque para pra pensar, cara, tecnicamente, ele, a gente tem que contar com ele, de ele ter a sensibilidade de falar, beleza, vou tomar uma multa, posso tomar conta na carteira, mas é uma vida aqui de uma bebê, então eu tenho que fazer, ele fez, se a gente deu de cara com uma viatura, depois conversando com os caras da viatura, eles mesmos falaram que não era para ele estar ali naquele momento, que ele estava ali por uma ocasião, porque estava um trânsito num lugar, e eles foram dar uma volta, pararam no posto para comer alguma coisa, e por acaso ele estava ali naquele momento, porque aquele horário não é horário para ele estar ali no posto, e aí ele estava ali exatamente nesse momento, que a gente mais precisava, o policial que fez o atendimento, que pegou ela no colo, que tentou, que ficou com ela o tempo todo, que levou ela para o hospital, que entrou lá dentro já às pressas com ela, tinha sido a primeira vez que ele tinha pegado um caso desse, ele é policial há menos de dois anos, então ele nunca tinha tido um caso de salvar uma vida dessa forma, ele já tinha perdido bandidos e tudo mais, essas ocorrências, mas nunca esse caso de realmente salvar uma vida, então ele também estava apreensivo, entendeu? Foi um desespero para todo mundo, mas enfim, no hospital ela ficou bem, as doutoras fizeram o trabalho delas, tenho que agradecer muito o pessoal do Hospital Vidas aqui, daqui de Interlagos, da Sabará, aqui não sei qual o bairro ali, mas elas foram super atenciosas, na hora já viram o que era, já começou a acalmar a gente, a Luciana estava tremendo, estava passando mal, e eu estava na adrenalina, não estava passando mal, mas eu estava com muita adrenalina no corpo, sabe? quando você está muito agitado, enfim, e enfim, as coisas ficaram bem com a Mayumi, as coisas, graças a Deus, ficaram bem com a Mayumi, ela ficou bem, conseguiram tirar, graças a Deus não desceu para o pulmão, porque quando desce para o pulmão, o pessoal já sabe que corre vários riscos dela, dela ter uma parada cardíaca, um monte de coisa, então não desceu, graças a Deus não desceu, eles estavam na traqueia dela, as médicas conseguiram tirar, fez o raio-x, a gente ficou ali, fazendo o acompanhamento dela durante horas, para ter certeza que ela estava bem, enfim, a gente tem que agradecer muito o pessoal do hospital, agradecer ao Uber, agradecer ao pessoal da Polícia Militar aqui de São Paulo, que prontamente já ajudou a gente, já corre, 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 enfim, se não fosse por eles ali, como eu disse, nesse tipo de emergência, cada tempo ganho importa muito, importa muito, e eu tive essa noção de realidade, na saída do hospital, por quê? Porque a médica falou, ela está bem, ela vai ficar aqui em observação, um de vocês pode ficar aqui, e o outro de vocês pode ir para casa, pegar os documentos, as coisas que estão faltando, aí eu falei para a Luciana, eu falei, Luciana, você fica aqui com ela, e eu vou para casa, eu vou lá, chamo o Uber, pego o documento dela, pego a bolsinha dela, a mamadeira, roupa para a gente, pego os negócios, tudo, porque a gente saiu na pressa, a gente não tinha pegado nada, a gente não tinha pegado o documento dela, a gente não tinha pegado nada, então, eu falei para ela, eu falei, você fica aqui, eu vou lá e eu já volto, tá bom? Tá bom, beleza, início eu saio do hospital, e estou lá na frente do hospital, aí eu chamo o meu Uber, e eu estou tão na adrenalina, eu estou tão ali, era tanta descarga no corpo, que eu sentei no chão, eu sentei no chão, falei, cara, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui, para descansar um pouco, não estou conseguindo ficar em pé, e nisso, meu Uber já chegando, chegou um cara em mim, um cara que mais ou menos da minha idade, tá ligado? Mais ou menos da minha idade, ele estava chorando, e veio falar alguma coisa para mim, e na hora eu não entendi direito o que ele falou, aí eu levantei e falei, o que foi? Aí ele perguntou de novo, o que ele tinha perguntado que eu não tinha entendido, que foi, você que acabou de entrar com a sua filha aqui, você que entrou aqui correndo com ela, não sei o que, aí eu falei, foi, foi, aí ele falou, ela está bem? Aí eu falei, cara, ela está bem, ela está bem, graças a Deus, ela está bem, aí ele me falou, pô, cara, eu acabei de perder a minha, e aí, mano, nessa hora, e ele chorando, tá ligado? Na hora, eu quebrei inteiro, quebrei, eu quebrei, sei lá, quebrei completamente, tipo, sabe, era um, eu tinha acabado de sair do hospital, no que eu considerava um milagre, a minha filha ter sobrevivido, a gente ter dado tudo certo, a minha filha estar viva, e caramba, deu tudo certo, deu tudo certo, tudo certo, e aí você indo voltar para casa, buscar os documentos e tudo mais, já com aquela sensação de alívio, que bom que deu certo, graças a Deus, chega um cara chorando em você, falando que acabou, que a filha dele acabou de morrer, então, tipo, cara, foi uma sensação tão, cara, eu não sei dizer, não sei dizer, tá ligado? Eu me senti totalmente impotente, fraco, sei lá, tá ligado? Eu queria abraçar o cara, mas ao mesmo tempo, tipo, eu, o que que você diz, mano? O que que você vai falar? Mano, nada que você fale, absolutamente nada que você, fale, vai confortar, não vai adiantar de nada, mano, o que, o que é maior do que a dor da perda de um filho? Né? Tipo assim, eu passei por um susto gigantesco, e só esse susto de, tipo, caramba, eu podia ter perdido a minha filha aqui, já me deixou muito mal, e imagina o cara ali, que tinha acabado de perder a dele, entendeu? E foi nesse momento que, tipo, eu vi que, podia ter acontecido, entendeu? Foi ali que eu vi que, caramba, podia ser eu, entendeu? Podia ser eu, infelizmente o mundo é assim, entendeu? Infelizmente a vida, entendeu? A vida tem, tem disso, a vida é triste às vezes, entende? E aí, eu, 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 eu sei que é errado, mas tipo, na hora ali, não tem como você não questionar a sua fé, né? Não tem como você não questionar a sua fé, porque na hora, eu, caramba, eu tô agradecendo a Deus por ter colocado esses anjos na minha vida, e eles estarem no momento certo, na hora certa, pra ajudar a gente, a nossa filha a sobreviver, mas esse cara aqui na minha frente não teve isso, entendeu? E aí, cara, eu fiquei muito mal, fiquei muito mal, tô mal até agora, tô mal até agora. E é por isso que o nome desse vídeo é Um Milagre, Uma Tragédia, né? Porque eu considero, sim, um milagre, é, tudo que aconteceu com a gente, né? Nessas, nessas horas de angústia, tudo mais, de correr pra lá, e como foi, e, enfim, dar tudo certo no final, né? Agora a Miami tá bem, tá em casa aqui com a gente, tranquilo, tá dormindo bonitinho ali, é, e a tragédia desse rapaz, que infelizmente perdeu a filha dele, e que, cara, não sei o que dizer, mano, eu sei que, tipo assim, eu sei que, tenho certeza, que pro resto da minha vida, eu vou levar o rosto desse cara comigo, tá ligado? Eu vou levar, tipo, a dor dele foi a minha dor naquele momento, tipo, caraca, velho, nem aqui eu sei o que dizer, tá ligado? Do que foi isso, nenhuma dor pode ser maior que essa, né, mano? Então, depois desse relato, que aconteceu, comigo, né, tá tudo bem, mas valoriza, valoriza, valoriza o que vocês têm, não sei se algum de vocês já sentiram essa, essa, esse desespero de, eu posso perder a minha mãe, posso perder a minha filha, enfim, posso perder essa pessoa aqui que eu amo, não sei se vocês já passaram por isso, mas passando ou não, valoriza o momento que vocês têm do lado das pessoas que vocês amam, velho, valoriza, porque, beleza, eu perdi meu pai quando era criança, né, mas, cara, é inexplicável você ver a sua filha engasgada, a sua esposa já chorando, achando que, infelizmente, não ia dar tempo, e você achar que você vai perder a sua filha, e vocês, bom, vocês me conhecem, vocês assistem aqui, vocês viram meus vídeos, vocês viram o quanto, é, sou abençoado, sou feliz demais por ter a minha família, por ter a minha filha, e acho que vocês conseguem imaginar, o pão, o como a minha vida, ia perder o sentido, se, se aquele cara fosse eu, entende, se a Mayumi, infelizmente, não resistisse e tal, e, enfim, então, valoriza muito o que vocês têm, mano, valoriza muito, muito mesmo, dê valor, a gente não sabe quando a gente vai perder, a gente nunca sabe quando a gente vai passar por uma situação dessa, enfim, mano, nem sei mais o que dizer, bom, se cuidem pessoal, é, feliz ano novo pra vocês, espero que vocês aproveitem com a família de vocês, com as pessoas que são importantes pra vocês, e é isso, se cuidem, viu, eu amo todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pelas energias, pelas forças, pelas orações, com certeza, cada uma delas fez muita diferença, nessa, nessa jornada que a gente teve, tudo bem? tamo junto pessoal, se cuidem. Tchau, 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 tchau,